Legendas por TIAGO ANDERSON Esse espelho me mostrou a realidade agora É o que? Esse espelho me mostrou a realidade Chegamos, saindo da última noite Carnaval Tomaram aqui pra mim Muito homem Muito baixo, bonito, mais lindo que a gente Muito bonito Estou dizendo que aqui está cheio E eu me digo mais que não quer a gente Claro, nós é feia Eles que são bonitos, nós é feia Nós é tirapada, nós é dois ganhão E assim é muito macho É muito homem Que lindo, que lindo Se você quer Responde a que eu faço Muito baixo Gente, eu estou bem da hora Basta tomar um final na cara Oi amiga, oi Tchau, oi Prazer com a voz, eu vou na sala Prazer com a voz O que é que está acontecendo? Já tomou o que? Já tomou o risco, já tomou o risco Já tomou o risco Quente Não dá para a voz Não dá para a voz Olhou para minha cara e disse assim Eu sou feio demais Eu sou muito feio O LUCAS! Hoje eu tenho lugar aqui na estrada, porque é um lugar que passa muito baixo, passa muito Vai, Amita! Vai no quadradinho, mulher! Vai, irmão! Arrata! Vai, mulher! E aí, Tchari! Tremitir! E aí, Tchari! Gostosa! E aí, Tchari! Agatha! E aí, Tchari! E aí, Tchari! Tudo bem, sem você Deus é o que me tem Tanto paz que você não me ama Tudo bem, sem você Deus é o que me tem Só de dar por você e poder Tudo bem, sem você Deus é o que me tem Tanto paz que você não me ama 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 Tanto paz que você não me ama